Eu quero falar aqui nesse vídeo e te explicar de maneira prática e de uma forma que você entenda sobre os exercícios específicos para cada parte dos membros superiores. Por exemplo, muitas pessoas me mandam mensagens querendo que eu faça um vídeo explicando como melhorar a parte do tríceps, atrás dos braços, de maneira específica, exercícios para agir ali, de maneira localizada, ou então no bíceps, ou então nos ombros, ou então no peitoral. E eu vou falar nesse vídeo aqui pra você como e quais exercícios você pode usar pra intensificar essas regiões. Fechado? Antes, eu quero só falar pra você o seguinte. Existem alguns exercícios que são chamados compostos, multiarticulares, que eu até já falei em outros vídeos. E existem alguns exercícios que são os ditos isolados, que você trabalha menos musculaturas ao mesmo tempo, poucas musculaturas ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo simples, tá? Quando eu faço um trabalho aqui, ó, de supino, numa máquina, supino. Por conta da força de aproximação do meu braço na direção do peito, eu tô trabalhando peitoral. Mas, por conta da extensão, de fazer força pra esticar o braço, eu tô trabalhando tríceps. E por conta da estabilização e tudo, tô trabalhando até os meus ombros. Então, no supino, assim como, né, pra você que treina em casa, uma flexão de braço, ó, dá uma olhadinha. Quando eu faço uma flexão de braço, aqui, por exemplo, a lógica é basicamente a mesma. O grupamento muscular que eu tô trabalhando, basicamente o mesmo de um treino de academia. O grupamento muscular, peitoral, tríceps e ombros, estão envolvidos nesse movimento. Ou seja, o supino, a flexão de braço, é um movimento multiarticular, é um movimento que não trabalha só uma musculatura, trabalha várias. Inclusive, é um exercício que tanto homens quanto mulheres deveriam fazer. Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, é um exercício básico. Assim como o supino, a gente tem também o trabalho de puxada. E até de remada, ó. Puxada. Ou até o trabalho de remada, que são as puxadas mais baixas, as remadas baixas, as remadas altas, também tem várias variações. Mas basicamente, toda vez que eu faço força pra fazer uma tração, ou seja, tudo que eu puxo, o que eu tô trabalhando? Tô trabalhando as minhas dorsais, musculatura das costas, tô trabalhando meu bíceps, por conta do quê? Da flexão do cotovelo. Toda vez que eu trago, faço força pra dobrar o braço, seja de baixo pra cima, de cima pra baixo, eu tô exigindo um pouquinho do bíceps. Tá legal? Apesar de não ser o foco do exercício. Então, o que eu quero que você entenda é que, por exemplo, supino, desenvolvimento, quando você faz força pra empurrar, puxada, remada, são exercícios multiarticulares, exercícios básicos, que devem, eles devem estar presentes no treino de todo mundo. Todo mundo. Homem, mulher, mais velho, mais novo, todo. Quero emagrecer, quero ganhar massa muscular. Tem que fazer. Tem que fazer. Agora, pra você que quer intensificar algumas regiões, você pode utilizar algumas técnicas mais isoladas pra intensificar. Mas não adiantaria usar só isolado. Ah, eu quero ganhar bíceps. Aí vem lá, pega um exercício pra bíceps, faz lá um exercício pra bíceps, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, e não faz a base bem feita, que são as remadas, a puxada. Não vai resolver. Tá legal? Então, vamos lá. Primeira coisa, em relação ao bíceps. Olha, o seu bíceps, qual que é o trabalho? Como é que você trabalha o bíceps de maneira isolada? Você trabalha quando você faz uma flexão. O que é uma flexão? É uma força pra dobrar o braço. Toda vez que você faz essa flexão, você trabalha o bíceps. Então, olha, dá pra fazer ali na polia, percebe só? Olha só, como é o mesmo trabalho. Alter, alterna, ok? Tô fazendo uma força pra flexionar. Polia, na barra W. Força pra flexionar. Elástico, pra quem treina em casa, pode fazer com o elástico amarrado em algum lugar, ou se não tiver lugar pra amarrar também, não tem problema. Pode fazer com o elástico no chão, pisando nele. Oi, tá vendo aqui pisando? Tá mostrando? Ó, pisando e o outro amarrado. improvisado. Ou então, com objeto qualquer, improvisado. Percebe que são várias possibilidades pra um mesmo exercício? Tudo isso aqui, desde que eu faça com a técnica de pesar o meu ombro, abrir o peito, ó, estabilizar minhas costas, não é pra ficar aqui, estabilizar as costas e fazer uma leve rotação ou uma força, ó, pra dentro. Quando a gente faz isso aqui, ó, essa leve rotação, tá vendo? Se você fizer agora esse teste aí, você vai perceber no seu braço. Só de você rodar aqui, ó, você já tem uma ativação do bíceps. Ele faz esse trabalho de rotação. Então, quando você faz um trabalhinho de rotação mesclado com essa flexão, você tá exigindo do bíceps. Tem toda uma técnica pra isso. Mas entenda que o meu corpo não sabe aonde eu tô. Se eu tô em casa, se eu tô na academia, mas essa é uma técnica pra bíceps. Que, inclusive, eu posso fazer de outras maneiras. Eu posso fazer o bíceps aqui, posso, com elástico, na polia. Posso fazer o bíceps aqui, ó, de maneira concentrada. Aqui, ou, aqui, posso também. Existem várias possibilidades. Tá? Mas tudo isso é bíceps, não tem segredo. Agora, pra cada possibilidade dessa, tem técnica, tem ajuste do seu corpo. E você precisa ter uma divisão ideal de treino. Por quê? Por mais que você queira bíceps, não adianta querer treinar todos os dias. Porque você não vai conseguir o resultado que você quer. Você precisa dividir bem seu treino. Pra que você tenha o descanso ideal. Mesma coisa pro tríceps. Quando você faz o tríceps na corda, qual que é a diferença? São musculaturas que a gente chama de antagônicas. São musculaturas contrárias. Então, se o bíceps faz força pra flexionar, o tríceps é o contrário. Ele faz força pra esticar, pra estender. então você tem a possibilidade de fazer na corda. Você tem a possibilidade de amarrar esse elástico. Que dá pra amarrar, por exemplo, numa porta de casa. Uma porta. Porta mesmo da sua casa. Você amarra e dá pra você fazer o mesmo exercício. Mas tem toda uma técnica certa pra você fazer. Ou então, dá pra você fazer até assim, por exemplo. Não é força pra esticar? não importa se é de cima pra baixo. Pode ser de baixo pra cima também. Pode ser assim, o chamado tríceps francês. Você segura. Ó. Força pra esticar. Dá pra fazer com elástico, dá pra fazer com halter, dá pra fazer na máquina. Existem várias possibilidades. Ombro. Ombro. Como é que você trabalha o ombro? Toda vez que você faz uma força ou pra lateral, leva o braço pra lateral ou pra frente ou então você até faz uma abdução aqui, ó. Também tem um trabalhinho de ombro envolvido. Ou seja, o ombro são essas abduções que você faz. Basicamente é isso. De uma maneira bem simples, tá? Tô falando pra você de uma maneira bem, bem simples. Peitoral, de maneira isolada, como é que você pode fazer o peitoral? Toda vez que você faz um crucifixo, ou seja, uma força pra puxar pro centro. Toda vez que você aproxima o braço do peito, ó, você tem uma ativação mais isolada de peitoral. Lembra que eu falei no começo lá que quando você faz, ó, um supino, você trabalha aqui peito e tríceps, quando você faz um crucifixo, que é esse fechamento aqui, você já trabalha mais o peitoral. O tríceps não trabalha. Entende? Então, o que eu quero dizer pra você nesse vídeo aqui, pra gerar clareza, é que sim, existem formas e exercícios, e eu mostrei algumas possibilidades aqui, bem por alto, de uma maneira bem simples, básica, pra você que é leigo entender, que dá pra intensificar, porém, o grande erro que você pode estar cometendo, é querer trabalhar só o exercício isolado, sem fazer a base bem feita, que é supino, desenvolvimento, remada, puxada, e principalmente, a divisão do seu treino, porque às vezes no anseio de melhorar tríceps, bíceps, peitoral, você pode estar treinando por excesso, não estar dando descanso necessário, ou estar fazendo exercícios além da conta, ou não estar usando metodologia eficiente, o que é usar metodologia eficiente, por exemplo, só que você vai ver uma videoaula, você está aqui, assistindo uma videoaula, aí está lá, vou seguir uma videoaula aqui pra trabalhar peitoral, aí vem, aí conta, vai, vai, até 10, fica seguindo contagem, 10 repetições, 20, e troca, não tem sentido, porque não tem intensidade, você precisa buscar falha, você precisa colocar carga, só o peso do seu corpo fica muito limitado, a não ser que você seja iniciante, pessoa iniciante, tudo bem, fazer qualquer coisa já vai dar uma evolução, agora se você não é iniciante mais, você precisa de uma carga além do peso do seu corpo, porque de nada adianta fazer o exercício se você não gera esforço, estresse muscular, se você não leva intensidade, precisa levar intensidade, precisa levar esforço muscular, precisa levar esforço muscular pras partes do corpo que você quer melhorar, seja pra ganhar ou pra afinar, porque o que vai fazer a diferença no final das contas é a alimentação, o estímulo muscular tem que ser dado pra você que quer emagrecer pra você que quer hipertrofiar, mas o que vai mudar a alimentação, então estímulo muscular com carga com intensidade são para os dois objetivos, emagrecimento ganho de massa magra, agora o que vai regular é a quantidade de alimentação, o modo como você vai se alimentar e pra isso o Nutri vai te ajudar melhor, inclusive no meu programa eu tenho uma nutricionista lá justamente por conta disso, pra ajudar nesse sentido. Então assim, esse vídeo ele foi bem mastigadinho, mas ao mesmo tempo uma linguagem bem simples pra você entender sobre essa questão de intensificar as regiões e eu espero ter te ajudado com ele, tá legal? Abraço e até o próximo. Tchau, tchau.